Olha que pergunta interessante Por que o óleo não se mistura com a água? Faço essa pergunta e como eu abri um chocolate aqui Olha que gostoso Bem que você podia me patrocinar, né? Não fala o nome não porque eu tô comendo de graça aqui Paguei isso aqui Vamos lá, por que o óleo não se mistura com a água? É uma ótima pergunta Agora eu tô com a boca cheia de chocolate Quem mandou inclusive essa pergunta foi o José Marques Boa noite, Adriano Me chamo Max, gosto muito dos seus vídeos Por que o óleo não se mistura com a água? Bora descobrir Cheio de água, cheio de chocolate na boca, meu Deus, peraí Bom, nós podemos dizer que a água não se mistura com o óleo Por conta de duas coisas, dois componentes químicos Aliás, duas propriedades químicas Que é a polaridade e a densidade No caso, a polaridade da água é uma molécula polar Que significa que tem uma distribuição de carga elétrica de forma desigual Isso ocorre porque os átomos de oxigênio presentes na água Têm uma ligeira carga elétrica negativa Enquanto os átomos de nitrogênios presentes na água Têm uma ligeira carga elétrica positiva Essa distribuição de cargas faz com que as moléculas de água sejam atraídas umas pelas outras Os opostos se atraem Que é um fenômeno conhecido como ligação de hidrogênio E no caso do óleo, ele é uma molécula não polar Significa que a sua carga elétrica é distribuída de forma uniforme Igual, diferente da água Que é tudo bagunçado, digamos assim Então as moléculas não polares e as moléculas polares não se misturam Então por isso o primeiro ponto é que elas não se misturam Então o segundo ponto é a densidade O óleo é menos denso do que a água O que significa que o óleo é mais leve no mesmo volume que a água Então se você colocar o mesmo volume de água aqui E o mesmo volume de óleo aqui O óleo é mais leve E é por isso então que ele flutua na água Então é por conta dessas duas propriedades químicas Que o óleo não se mistura com a água Gostei do tema Aprendi mais um e vou comer mais um chocolate Aprendi mais um e vou comer mais um anne-fele Para Marte Para Marte E o volume de óleo é mais diap shoulder